Boa noite pessoal, meu nome é Stefano Volpi, estou aqui no Plumas e Penas para mostrar para vocês uma novidade, os cocares temáticos. Então hoje fresquinho, chegar bem perto aí para vocês verem, está saindo daqui o cocar que vai alegrar a festa Sexy Too. Lá em CITES, região de Barcelona na Espanha, todo mundo convidado, hein? Então, como funciona esse cocar? Primeiro você pode ir para festas, eventos, jogos, corporativo, com seus amigos em casa, mandar uma logomarca da sua preferência e aí nós vamos fazer, colocar ela aqui nessa bolinha bem bonita, igual a Sexy Too, ok? E aí os fechos são tanto para adultos como crianças, pode ver, vou chegar mais próximo aqui, as regulagens que temos e produzido Plumas e Penas. Então o cocar vai caber em várias cabeças e eu vou mostrar para vocês aqui outras novidades. Está aqui o cocar que no dia 23 vai estar lá no Mães pela Diversidade na Parada Gay em São Paulo. Nosso lançamento para o ano novo, o Dasha Pecoense patrocinado pela Cicobi. Dia dos Índios para as escolas, principalmente para as crianças se alegrarem. E tem até o de Feliz Natal. E é isso daí, cocaris temáticos na Plumas e Penas. Um abraço a todos e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.